Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer um assunto que balançou bastante a comunidade de criadores daqui do YouTube. Ontem eu recebi um e-mail do YouTube, um e-mail oficial do YouTube, explicando que a partir de 1º de abril, o YouTube vai passar a separar o imposto brasileiro para criadores, ou seja, para publicidade e propaganda. No e-mail, eu vou mostrar o e-mail para vocês, mas no e-mail ele está dizendo que o governo brasileiro não estava colhendo este imposto. E que este imposto pode ser cobrado de 10% a 14% de tudo o que você fizer de renda ou, enfim, de publicidade e propaganda dentro do YouTube. Ou seja, dá a impressão de que o governo brasileiro está acompanhando o que o governo americano fez há alguns meses atrás de começar a deduzir o imposto para publicidade dentro dos Estados Unidos. E agora o governo brasileiro decidiu, alguma coisa mudou, alguma coisa fez com que eles decidissem começar a deduzir também o imposto brasileiro sobre a publicidade brasileira. Eu vou mostrar o e-mail para vocês e aí a gente vai explicando o que diz o e-mail. Eu acredito que todo mundo que tem um canal do YouTube que já é monetizado, que já recebe, recebeu o e-mail também. Se você não sabe do que eu estou falando e você tem um canal do YouTube que você recebe dinheiro, dá uma olhada na sua caixa de e-mail que vai estar lá o e-mail do YouTube explicando o que vai acontecer a partir de 1º de abril. Por enquanto é só um aviso, isso vai acontecer, já está certo. Eu vou mostrar o e-mail para vocês e eu vou explicando ali mais ou menos o que está dizendo no e-mail. Está muito claro, então não tem muita coisa que você, ah, né, isso aqui não dá para entender. Tudo dá para entender sim. Então você deve ter o e-mail se você tem um canal do YouTube. Bom, então vamos lá, eu vou mostrar agora a minha tela ali do meu celular com o e-mail e aí a gente vai falar um pouquinho, beleza? Então pessoal, o e-mail é esse aqui, ó. Você recebeu este e-mail porque seu canal gerou receita de publicidade e de anunciantes brasileiros nos últimos seis meses. Por isso queremos avisar que a partir do dia 1º de abril de 2022, o Google vai deduzir os tributos sobre transações locais antes de calcular sua repartição de receita. A receita gerada antes dessa data não será afetada. Então vamos subir aqui. Vamos subir aqui. O que está acontecendo? De acordo com a legislação brasileira, o Google Brasil é obrigado a coletar os tributos sobre transações locais ao prestar serviços de publicidade para anunciantes no país ou em receitas de publicidade geradas por anunciantes brasileiros. Por causa de um erro, os tributos sobre transações locais não foram deduzidos antes do cálculo da sua repartição de receita. O Google não considera esses tributos como receita. Após a atualização, eles serão deduzidos antes de calcular sua repartição de receita. Então olha só, essa parte aqui que é complicada. Por que que vai acontecer? Ele vai pegar toda a sua receita, não é só o que você vai receber. Ele vai pegar tudo o que você deveria receber, vai tirar a porcentagem que o Google pega e vai... Antes de tirar toda a porcentagem do Google, vai tirar os 14% ou 10%, né? Vou explicar ali. Entregar para o Brasil, né? Para o governo brasileiro. Depois pegar a parte dele e o que sobrar é a parte nossa. Tem uma porcentagem em cada um aí. Como isso me afeta? Antes de calcular sua repartição de receita, vamos deduzir 14% de tributos sobre transações locais nas receitas de publicidade geradas com anunciantes brasileiros. Estimamos que a maioria dos criadores de conteúdo terão impacto menor que 10% na receita total de publicidade. No entanto, o valor exato depende da quantidade da receita gerada no Brasil. Então, se você tem um canal no Brasil, ele é totalmente local. Praticamente toda a receita, normalmente, a maioria dos anunciantes são brasileiros. Então, você vai ter essa deduzão de qualquer forma, né? Observação. Os tributos são deduzidos apenas das receitas de publicidade geradas por anunciantes brasileiros e não afetam outras fontes de receita. Como YouTube Premium, Clubes dos Canais, Superchat e Substickers. Claro, né? Isso daí já é uma coisa que o Google inventou. Mas, de publicidade, vai ser realmente o que você tem de receita aí dos anúncios que aparecem no seu canal. Isso vai começar a vigorar, como está escrito aqui, dia 1º. Então, você ainda tem este mês aqui, mês de fevereiro, para receber normal. E aí, a receita do mês, acredito que do mês de março, porque vai ser dia 1º, né? Você já recebe com essa dedução aqui dos impostos brasileiros. Isso, claro, deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, porque isso do nada aconteceu. Claro que não é do nada, mas depois dos Estados Unidos também começar a fazer a dedução dos anunciantes americanos, os brasileiros foram aí na caminhada, eu acho que eles já estavam tentando pensar como que poderia fazer isso. E acabou lançando essa ideia de que tem que deduzir aí o tributo sobre publicidade dos anunciantes brasileiros, enfim. E aí é isso que vai acontecer, quem é YouTuber aí vai ser afetado, vai receber menos, enfim. E, claro, como sempre, não tem o que a gente fazer. Isso, com certeza, vai trazer uma receita enorme para o governo brasileiro. Imagina o tanto de dinheiro que será destinado ao governo, né, como dedução de imposto. E, claro, não vai mudar nada para a população, a gente vai continuar igual. Somente quem já estava trabalhando, tentando ganhar o dele, vai diminuir. E vai ter essa deduzão aí de 10% a 14%, dependendo do seu canal. Beleza? Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Sei que não é um e-mail muito animador, mas a gente aqui do canal Apple Tech vai continuar trabalhando, vai continuar trazendo os conteúdos aí normais. Eu sei que muitos YouTubers vão ficar triste com essa informação, mas o certo é não desistir, continuar trabalhando do jeito que vocês sempre continuaram trabalhando, do jeito que a gente continuou e do jeito que a gente sempre trabalhou aqui. Então, faz o seguinte, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal aí para continuar acompanhando, que a gente vai continuar trabalhando normalmente, embora essa informação não é uma informação muito animadora. Beleza? Aproveita, ativa as notificações aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.